E aí gente, tudo bom? Tem um tempo né, que eu não venho aqui com capa do corpo beleza da alma Tô até me espreguiçando Antes de começar o vídeo, que alguém fale alguma coisa Eu estou com essa maquiagem, não é por causa de nada É porque eu gravei um tutorial antes de gravar a capa do corpo beleza da alma E eu não vou ter tempo pra tirar e fazer outra E aí eu tô aproveitando essa pra gravar, tá? Espero que não distraia vocês do assunto Só isso Se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve, deixa seu like, me segue nas redes sociais A gente conversa sobre tudo, tanto aqui quanto lá no Instagram E você é muito bem-vindo, de verdade Capa do corpo beleza da alma é uma lista de reprodução É uma playlist aqui no meu canal Onde eu trago assuntos de seguidores meus Seguidoras, né? Em sua maioria Elas me mandam directs com suas histórias ou com algumas demandas E eu venho falar sobre isso aqui com vocês Então se você quiser que eu converse aqui abertamente Eu não falo o nome, tá? Não mostro foto, é tudo anônimo Mas se você quiser ouvir minha opinião sobre alguma coisa Pessoal sua, pode me mandar direct lá no Instagram Fala Eu sempre leio a mensagem, só que eu troquei de celular E aí eu perdi o print que eu tinha Mas eu lembro do assunto E é um assunto que eu achei muito interessante Quando ela falou sobre isso, eu falei Bingo! Eu preciso muito falar sobre isso Porque eu já vivi muito isso E vivo, todo mundo vive isso A gente só não admite Que é sobre inveja Eu lembro que ela falou assim pra mim Isa, às vezes eu vejo pessoas Conquistando coisas E eu penso Por que que eu não consigo aquilo? E eu sinto inveja delas Literalmente inveja E eu fico muito mal por sentir isso Eu queria saber Tipo, sua opinião E tal E na hora Eu me vi numa situação muito recente Em mim, assim, sabe? Primeiro que eu quero muito que a gente Nesse vídeo desconstrua O tom pejorativo da palavra inveja Porque a inveja Ela Eu acho que ela só é feia Quando ela prejudica o outro Muita gente Que uma vez eu ouvi Sobre a diferença entre inveja e cobiça O que você Pessoa que me mandou esse direct Sente Eu acho que na verdade é cobiça A distinção entre essas duas palavras Era que cobiça É quando você cobiça aquilo que o outro tem E você quer ter aquilo também E a inveja é quando você não quer Que aquela pessoa tenha aquilo Você não fica feliz por aquela pessoa ter aquilo Sabe? É um pouco diferente Então eu acho que você tem Na verdade é que você sente cobiça E a gente precisa falar muito sobre isso aqui Sobre a diferença entre essas duas coisas São duas coisas muito comuns Nos seres humanos Eu tenho as duas coisas Você que tá aí do outro lado Tem as duas coisas Não adianta você dizer que você não tem Seja honesto com você mesmo E você vai saber que lá no fundo Você tem isso Em momentos diferentes Não todos do que a gente tem 24 horas Mas a gente já teve com alguém Ou a gente vai ter com alguém A gente julga muitas pessoas Sempre O tempo inteiro A gente julga na nossa cabeça Quem merece ou não ter alguma coisa É chato isso A gente precisa parar Porque a gente não sabe O que aquela pessoa passou Pra ter aquilo A gente só tá vendo O palco principal Os bastidores A gente não tem acesso Por isso que a gente inclusive julga Que ela não merece aquilo Porque a gente não sabe A gente acha que foi fácil E por que eu falei que eu vivi Um episódio recente Porque esse ano Eu deixei de seguir algumas pessoas Quem tá comigo há mais tempo Lá nas redes sociais Sabe que eu tinha Eu vou dizer do passado Porque eu sinto que eu tô muito melhor Mas volta e meia eu ainda tenho Mas eu tinha muito mais Um problema muito sério De desmorfia corporal Eu tinha muita vergonha do meu corpo Eu me cobrava muito Pra ser Pra voltar a ter O meu corpo de 15 anos E... Porque eu engordei muito Nos últimos anos Eu... Eu tinha literalmente raiva Assim do meu corpo Sabe E eu seguia muitas pessoas Muitas celebridades Muitos influencers Que Têm aquele corpo padrão Da mídia Que a mídia exige Que seja Difícil falar disso E chegou um momento Que eu comecei a sentir raiva De uma dessas pessoas Não quero falar nomes Tá? Que eu acho também Que não acrescentem nada Mas eu comecei a sentir raiva De uma dessas personalidades Raiva Gente Mas toda vez que eu via Foda dessa menina Eu sentia raiva dela Mas eu sentia uma raiva Tão tóxica Mas tão tóxica dela Que eu não... Tipo assim Eu ficava Ai que ódio Essa menina é ridícula Essa menina forçada Na minha cabeça Às vezes eu falava com a amiga minha também Olha como ela é ridícula Gente, sério Não falando agora Eu tava maluca E... Chegou um momento Que eu me questionei Você conhece ela? Não Você só sabe Do que falam sobre ela Não existe ninguém no mundo Que seja tão ruim assim Ela tem as qualidades dela Vamos investigar O que que realmente Tá incomodando nela Porque ela não é a pessoa Que fez nada pra você E você não conhece ela Então alguma coisa Na imagem dela Naquilo que ela bota na internet Tá te incomodando A gente precisa investigar Pra gente poder viver feliz E eu sendo muito Muito, muito honesta Comigo mesma Eu percebi Que eu estava Cobiçando E também tendo inveja Do corpo dela Por que que eu tava Tendo as duas coisas? Porque eu estava Eu queria muito Que aquele corpo fosse meu Eu queria muito Me olhar no espelho E ver o corpo dela em mim Então eu queria uma coisa Que era Que tava com ela E eu invejava Porque eu tinha raiva Porque ela Eu sentia que era Um corpo fake Que ela fez Né? Com plásticas e tal E eu achava Muito escroto Ela Sei lá Ela tipo Tirar onda com ele Ou se vangloriar dele Sendo que ela não Conquistou aquele corpo Entendeu mais ou menos? E aí eu percebi Que eu tava julgando Muito ela, sabe? Que eu tava apontando Muito o dedo pra ela Que eu tava Espelhando nela Uma frustração Que era minha E aquilo tava me fazendo mal Sendo que ela nem sabia Que eu existia Então eu só tinha Duas alternativas Ou eu buscava esse corpo Né? Sofrendo Porque eu não tenho Nem paciência Nem genética pra isso Ou eu Deixava de me ferir É... Olhando pra ela E aí eu deixei de seguir E quando eu percebi Que eu podia fazer isso Muito doido, né? Eu não sentia coragem Eu não tinha coragem Deixar de seguir ela Quando eu fiz isso Eu simplesmente Deixei de seguir Várias mulheres Várias mulheres Várias mulheres Que publicavam fotos Que enalteciam coisas Que doíam em mim Ou que eu não sabia lidar Então eu deixei de seguir Muita gente Literalmente magra Eu deixei de seguir Muita gente que posta Foto de biquíni Magra Porque isso era um assunto Que me causava Tipo Ansiedade De pavor E eu tava literalmente Adolescente Sabe? E aí eu comecei A seguir Mulheres Que tem corpos Parecidos com o meu E isso mudou muito A minha vida Tipo Muito Isso parece que Tirou uma chave Na minha cabeça Sabe? Sobre a importância Da gente ter contato Com aquilo Que faz bem Pra gente E ter coragem De desapegar De coisas Que não fazem bem Pra gente A mesma coisa De gente que fica Estalqueando o ex Dói Não faz isso Eu acho que Quando a gente Sente inveja Do outro Ou cobiça Do outro Porra Aquela mulher Ela não merece aquilo Primeiro que você Tá desviando Assim totalmente Do objetivo Da coisa Esquece essa coisa De dizer quem merece Quem não merece Porque você não consegue Esquece isso Quando a gente Se compara ao outro A gente tá indo Ladeira abaixo De frustração Sabe? Comparação Gera frustração Não tem outro Outro caminho A menos que você Tem um ego Absurdo Pra se achar Sempre melhor Do que os outros A comparação Vai te gerar Frustração Então não faz Isso com você Sabe? Escolhe Escolhe não fazer isso Então tente sempre Se policiar Pra não dizer Que o outro Não merece aquilo Porque você não sabe As pessoas julgam As outras O tempo inteiro A gente faz isso O tempo inteiro Eu faço isso O tempo inteiro A rede social É um tribunal A gente tá ali Passando o dedo E vendo fotos E vendo situações De pessoas E vendo pessoas Vivenciando coisas E a gente pensa É automático É um segundo Que a mente faz Ai que feio Ai nada a ver Ai ela é ridícula E isso é um exercício E isso é cansativo Mas quando a gente Pega no ritmo Sabe? Começa a ficar Uma coisa mais natural mesmo Então quando a gente Sente inveja do outro Não dá inveja né? Dá inveja daquela A sensação de que você Não concorda Que aquela pessoa Viva aquilo Eu sempre É engraçado As minhas amigas Sabe? Que eu sempre falo assim Quando eu quero fofocar Porque a gente Isso é muito natural A gente faz isso Quando eu quero fofocar A gente, sei lá Fala Ai fulana comprou Esse cílio Que ela nem merecia Ter esse cílio Eu sempre falo Tô falando isso Mas não é da minha conta Vou falar uma coisa Que não é da minha conta Eu sempre falo isso Porque eu acho Que isso dá leveza também E a gente começa A internalizar Que não é da nossa conta mesmo Sabe? Sabe aquela coisa de Eu acho que a maior diferença Entre em vez de cobiça é Quando você olha pra alguém Conquistando alguma coisa E você pensa Essa pessoa Não tinha que estar nesse lugar Você tá invejando ela Sabe? Você tá desejando mal pra ela E quando você pensa Poxa, eu queria muito Chegar nesse lugar também Você tá cobiçando esse lugar Então tudo bem ter cobiça É legal Isso desenvolve a nossa ambição A gente vê uma pessoa Que a gente se espelha Que é um exemplo E a gente fala Caralho Eu quero viver aquilo também Sabe? Fulana tá lá Não sei onde Vivendo isso E eu quero ter isso também Ou a gente se esforça Né? Pra estar naquele lugar Ou a gente fala Fulana O que você fez Pra ter esse cabelo lindo? Eu queria tanto ter um cabelo igual o seu Sabe, gente? É muito mais simples Do que parece Mas quando a gente inveja Aí É uma questão de caráter mesmo Não tem outro nome, sabe? É uma questão de autoconhecimento De olhar pra si Porque Quando eu percebi Que eu tava sentindo inveja Dessa pessoa Eu me senti meio idiota Tipo, sério Você tá com inveja De uma pessoa Que nem Coitada da menina Não fez nada pra você Sabe? Porque deixa ela As pessoas têm direito De fazer o que elas quiserem Elas têm direito Ela não fez mal a ninguém Sabe? Nesse sentido E isso pra mim Sempre foi um tabu Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De dar opinião Na vida de todo mundo A verdade é essa E eu dou opinião Na minha vida também Eu sou Eu me auto julgo muito E isso faz com que Eu olho pra vida das pessoas E fico Mas tem um tempo já Que eu venho treinando Isso em mim De verdade Eu tenho conseguido Não sou santa Eu nem quero ser Porque eu acho que De verdade Tô sendo muito honesta Eu acho o máximo Sentar com minha amiga Com minha melhor amiga Com duas, três amigas E a gente falar E falar Fulana Sei lá Você viu Fulana Sei lá Tá namorando Você viu Cacacá Eu gosto disso Eu acho que é um É um sagrado feminino Que eu curto muito Esse encontro Sabe De mulheres Eu não fico Falando não Eu elejo Eu tenho as pessoas Que eu confio Então é um ritual Que eu gosto Acho que todas as mulheres Todas as pessoas Não vou falar mulheres não Que eu acho isso Meio machista Mas acho que todas as pessoas Gostam de ter pessoas Pra conversar sobre coisas E pra dar opiniões E pra dar Sabe Mas quando você começa Quando isso começa A se tornar Um poço De acúmulo De energias Muito pesadas Destinadas a alguém Aí é um perigo É perigoso Sabe Porque a gente É meio O universo é meio cíclico Então o que você faz Pro outro Volta pra você Isso é uma receita Muito certeira Não Não É Não Não tenha dúvidas disso O tempo que a gente gasta Julgando o outro E tentando É Se convencer De que aquele lugar Não é dele A gente podia estar gastando Com a gente Entendeu Pra estar naquele lugar Também Entendeu Mas Eu acho que A primeira coisa que eu quero Que vocês pensem Que é a mesma coisa que eu faço Comigo mesmo Quando vocês cobiçarem A vida de alguém O namorado de alguém A relação de alguém A roupa de alguém O corpo de alguém É Que vocês Afastem a pessoa Que vocês cobiçam Da coisa E consigam separar A pessoa Da coisa Que você quer E coloque As possibilidades reais De você alcançar aquilo Cobiça é legal O problema é Quando ela vira inveja mesmo E quando ela virar inveja Que a gente não consegue Controlar tanto isso Às vezes acontece Porque a gente tem Muita mania de achar Que pro outro Foi mais fácil Sabe Que pro outro Porque o outro Consegue ir ou não Eu dei exemplo Dessa menina Mas aconteceu Várias vezes Em situações diferentes Com pessoas diferentes A gente pensava Porra Por que não fui eu ali Eu já pensei muito isso Mas muito mesmo Quando a gente entra nessa A gente precisa se forçar A sair Sabe Porque É um caminho sem volta A gente ficar Jogando pro universo Que aquela pessoa Não merecia estar ali Acho muito sério isso Muito mesmo E a gente precisa se resgatar Quando a gente se sentir Se perceber Pensando isso Porque A gente não quer ser Essa pessoa Mesmo A gente não quer ser Eu não quero ser Nem você quer ser Então Toda vez que Você pensar Fulana Não merece Esse sucesso todo Pense assim Eu não sei de nada A gente não sabe de nada E a gente não sabe Quando é que O nosso sucesso vai vir E as vezes De verdade Acreditem nisso As vezes Um comentário desse Pro universo O universo entende Como uma adiada Nos seus planos E faz o seu sucesso Demorar um pouquinho mais Porque a gente precisa Aprender Muita coisa Antes de alcançar o topo Porque o topo É para os fortes E muita gente chega lá E não se mantém Então as vezes Você quer aquele lugar lá E aí Deus faz Então toma E aí você não sabe lidar Como aquela pessoa sabe E aí você começa Entender o que aquela pessoa Está vivendo E aí Entendeu? Você se sente um idiota Por desejar aquilo Então se concentra Em acreditar Muito De olhos fechados Que o que é seu Não vai errar de endereço Não vai errar Assim como o que é De outras pessoas Também não vai errar de endereço Se aquela pessoa Se aquela pessoa tem X coisa E está em Y lugar Aquele X Aquele Y São coisas que eram Destinadas a ela Queira você Ou não Goste você Ou não E se aquilo ali Não for pra você Aquilo não vai chegar Pra você É simples assim É chato Claro Ah eu queria ter A forma de Xuxa Beleza Mas você não sabe O que que Xuxa passou Sabe O que que ela precisou É abrir mão Pra ser Xuxa As coisas que ela vive Até hoje O que as pessoas Julgam ela A gente não conhece A vida de ninguém Vamos parar De ficar comparando Os nossos bastidores Com o palco dos outros Sabe Pensa numa bailarina A bailarina entra no palco Linda Maravilhosa E eu já fui bailarina Eu estou dizendo isso Com muita propriedade Quando a gente sai A gente sai chorando Tirando a sapatilha Porque estava doendo E você não viu isso Você só viu o palco Só me viu lá Maravilhosa Sorridente Linda Você não viu Eu saindo dali Então é aquilo Que você tem acesso E você quer aquilo Mas você não quer O meu bastidor Você não quer Porque você nem conhece Aquele bastidor Então ó Vamos confiar Que o que é nosso É nosso Que o que é do outro É do outro Porque pra gente Também não atrair Coisas que a gente Não tem nem capacidade Nem maturidade Pra viver Vamos confiar Que o que é seu Tá no pacote Endereçado Pra você E vai te achar Em qualquer lugar do mundo Tá Coragem pra ser você Mesma Coragem Pra abraçar Tudo que é pra ser seu Coragem pra assumir Essa personalidade Coragem pra viver A sua Vida Tá bom? Então é isso Eu espero muito Vocês tenham gostado Me segue nas redes sociais Pra gente conversar mais Me manda histórias Eu amo trazer histórias De vocês pra cá Desculpa essa make pesada Na próxima Acredito que não vai estar assim Espero que não tenha distraído vocês Tá bom? E é isso Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau